O candidato do PSL à presidência Jair Bolsonaro passou o sábado em sua casa no Rio de Janeiro. Ele disse em vídeo divulgado nas redes sociais que as eleições não estão ganhas. Eleições não estão ganhas. Nós temos que lutar até o último momento. Não podemos relaxar. Eu sei que tem gente que tem dificuldade para votar. Vai para o sacrifício, sai mais cedo de casa, vamos votar. O candidato aproveitou também para criticar o PT. Nós combatemos o fascismo. Pesquisas do Ibope e do Datafolha divulgadas na noite deste sábado mostram que Bolsonaro está na frente nas intenções de voto, embora a distância para Fernando Haddad tenha se reduzido. No Ibope, Bolsonaro tem 54% e Haddad 46% das intenções de voto. No Datafolha, Bolsonaro tem 55% e Haddad 45% das intenções de voto. Estamos vendendo um sujeito truculento como uma pessoa da paz.